Estão abertas até amanhã as inscrições para a segunda etapa do Revalida 2022, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Podem se inscrever os aprovados na primeira etapa e quem passou na prova teórica e reprovou na parte prática das edições de 2021 ou do primeiro semestre deste ano. As provas serão aplicadas pelo INEP nos dias 3 e 4 de dezembro.